Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold. Você aprendeu a dançar com as garotas que é mono? Bem, chegamos aqui na cidade de Kuratek. A primeira coisa que eu vou fazer, cara, é batalhar essa galera aqui. Cada uma delas, das cinco, ela tem uma evolução do Eevee diferente. Isso dá uma boa XP, né? Como você já pode imaginar. Porém, o que eu tô batalhando mais... Ah, eu tinha que ter recuperado a vida dele, pelo menos. Demore. Morreu. Mas enfim, depois que eu finalizar de vencer todas elas, eu vou... Eu vou trocar ideia com o cara que tá ali na plateia e ele vai me dar o HM Surf. Que... Pô cara, além de ser um ótimo ataque, ele... Assim, na verdade, é a galera mais importante do jogo. É assim... Mais importante... É o HM mais importante de todos, sabe? Ele é foda, ele é foda. E porra, cada um desses bichos dá uma XP grande, né mano? Eu vou reviver o Drowns e voltar aqui. Voltei aqui. É... Pensei uma... Vamo pra próxima. Só que tipo... Às vezes eu até acho que... Ah mano... A roupa delas... E aí eu dizer alguma coisa do que ela é, mas não é não. Infelizmente. Sai bem na sorte mesmo. Ah, eu vou... Vou ver como é que... Confusão sai, mas eu acho que não vai bater muito bem não. Porque... Essa evolução lá é... É... Psíquica também. Sabia. Porra, acordou já? Vai levar a tapa na cara. Vai levar pra outra forma. Essa é a Umbreon, a Umbreon vai ser tranquilão O que não afetou? Ai que bad Eu podia jurar que ataque psíquico ia bater muito mais nele do que em qualquer outra parada Ele tem bastante defesa física também Tudo assim Vamos lá invalidar para ele não usar essa merda contra mim E ai, o que você vai fazer agora? É, eu sei que eu não vou conseguir vencer, a não ser que... não tem chance Ops, crítico, não deu Não foi dessa vez Tem que ser esse golpe mesmo Ah, foi Uhul, 27 O Golbat já tá bem fortinho, né mano Ah, você deve ter ou Jotrion Se tiver o Jotrion também é fodido Ou Vaporeon 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 Eu acho que o Golbat consegue vencer de boa O Jotrion eu não sei Porque né, ataque elétrico contra voador Não dá muito certo E esses Y Essas evoluções do Y são fortinhos, né mano Eu sou pouca merda não, rap Você é mais forte que parece Gosto de minhas danças, eu sou boa com Pokémon também Agora é o Jotrion Jotrion que o meu Golbat vai apanhar, meu Deus Ah Ou não, né Nossa, que cagada É Porque o Bite ele tem uma porcentagem de chance de fazer com que o cara não consiga bater em você De você o cara perder o ataque Assim como o Stump E alguns outros ataques É... E ele é cagada de todos os golpes ter feito isso Enfim, ah, mas eu nunca consigo ganhar A maneira que você batalhou foi como assistir a uma dança Ah, foi uma festa rara de se ver Quero que pegue isso Não se preocupe, leve isso Recebemos o HM3 Lala, que delicia Surf Ok, vou no... Vou aqui E vou enfrentar o ginásio Eu espero que eu consiga vencer o ginásio inteiro nesse vídeo Mas eu acho que sim Porque o meu Drauzi Na verdade Eu tenho que ficar nessa de Rezar pra que o meu Drauzi seja Mais forte que o de todos os bichos dele Mais rápido, na verdade Por que assim Eu se rolei entre fantasma e psíquico, mano Quem ganha é quem bater primeiro Porra, esse monstro tem Ghastly pra caralho Vou ganhar uma puta de uma XP com esse cara Com certeza Ele é mais rápido que eu Gar... Me fudi Eu vou sacrificar um bicho pra poder... Vai, Odds Ai, que merda Vou botar um Odds pra batalhar Mas eu não vou botar ele pra batalhar Vou botar ele pra usar o item Desparalisia No... Odds Ele vai matar... Um ataque só Claro Não? Ah, tá Dois ataques Não! Botei Golbat Por que eu botei Golbat? Dei mole Tô perdendo o XP com o Drauz Ah... Então com certeza eu venço esse ginásio Isso é fato Eu tava... Achando que eu tava mega dependente do Drauz Mas... Não... Só que eu quero deixar o Drauz mais forte É, ele subindo de level Ele fica... Ganhando também pontos em velocidade E ele ficando mais rápido Que facilita vencer os outros carinhas e tudo mais E também... Eu não lembro que level ele evolui Mas... Espero que seja um level 25 De coração é de coração mesmo Ou no 24 né? Também seria bom Agora ele x2 Não botaqueira Polícia Tipo 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 Mais um... Ah, eu subi de level, agora eu tô mais rápido que esses. Tá, meu Drauzio, level 24, agora tá mais rápido do que os games de level 16 deles. Isso é ruim, porque significa que, com certeza, qualquer Raunter que aparecer vai ser mais rápido que eu. Então, esse caminho eu meio que... Eu tenho parte dele gravado na cabeça, né? Eu já passei por essa parte, assim, algumas vezes na minha vida. Meu Deus do céu, essa velha. Eu tô com muito medo dessa velha. Eita, Raunter. Hum... Pegou o Pint. Por favor, não use um ataque forte em cima de mim. Obrigado. Ah, parece ter morrido. Não paralisa. Porra! Que onda é essa? A gente fica paralisando. Mais um Raunter. É, não foi. O que você fica falando disso? Crítico, crítico, crítico. Mata esse... Mata esse... Mata esse Budino. É, não foi. Não foi. Agora... Eu vou botar o Golbat. Tomando vai achar a XP né Boa Golbat Droga perdi Nossa senhora Essa coroa Eu vou pausar aqui e vou voltar no centro Pokémon Voltei do centro Pokémon Eu quero ganhar uns levels com o Drowsy Então é importante eu botar ele aqui Porque aqui é uma parte que ele vai ganhar bastante XP Foda que ele é lento Ah, que meximento Hum, alto é mais forte ainda Ou eu vou, não sei, dá vontade de tentar botar ele pra dormir Hum, vou com o motor muito forte Mas também se eu vencer esse carinha aqui eu subo de level Se eu subir de level tem chance de eu evoluir Se eu evoluir Além do level eu vou ganhar mais pontos de nervosidade ainda Eu acho Agilidade, não sei Então tomara que isso aconteça Cabeçada Cabeçada Hum, muito bom, muito bom, muito bom Eu vou trocar por Bazei né Porque é golpe físico Cabeçada é outro golpe Que tem chance de cortar o ataque do cara É, ele não evoluiu Paciência né Paciência Ah, mas esse guest Eu acho que ele retou mais rápido que ele Não, tô não Achei errado Puta merda Eu gosto de ficar paralisando os outros Que isso Eu só vou fazer isso da vida Hum, alto Depois de terminar esse vídeo Eu acho que eu tomo um banho Ah, não Ah, reviscado Que tá quente pra cacete E faz tempo que eu não corto o cabelo Então tô com uma porra de um mantezinho Pé esquentando muito Ah, a grossa morreu Ah, a grossa morreu Ah, a grossa morreu Ah, eu vou ficar ganha saído Golbat ficar batendo O one hit kill no Rimela todo Ah, cacete Mais um gás Gente, tem mais que existe Mais um pokémon contágio Agora você fica na reta dele e vem Que bom você ter chegado aqui Aqui em Introtec Pokémônio Jones O Pokémon Landaro Vão parecer para o treinador Verdadeiramente forte Eu acredito nesse ponto Então treinei segretamente Aqui toda a minha vida Como resultado Posso ver que os outros não venham Só um pouco mais Um pouco mais Eu poderia perder o futuro No qual eu conheceria o Pokémon Landaro Você me ajudará a alcançar esse nível Nem sei se fez sentido o que eu falei Nem sei se eu li o que o cara falou Só Deixa acontecer Deixa acontecer Vai Golbat Mata esse gás Se eu dou uma porrada só Matou Vai Golbat Mata esse round Não tem mais uma porrada só Aaaaaaah Ha Também Mas ali no pão meu Você não pode atacar na próxima Eita Um Gengar Nossa O Gengar do O Pokémon Gold É bonitão Né mano Ah Agora eu não posso fugir Uau Uhul Lá vai ao 29 Ah Eita 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 Ofender, tipo, só porque você evoluiu não quer dizer que todo mundo ainda deixou de te adiar nas covernas. Ninguém foi diferenciado com a insignia da névoa dos ginásios da cidade de Kuratek. Uh! Uhul! Conseguimos mais uma insignia. Por ter a insignia da névoa dos pokémons acima da nível 50 vão te obedecer. E também os pokémons que sabem surf e poderão usá-lo a qualquer hora. Leve isso também. TM30 Ninguém colocou o TM30 na bolsa. É a bola sombria. Shedon Bomb muito bom. Ela causa danos e reduz defesa especial. Use-a se lhes agradar. Então vou finalizar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis!